Hello and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações. Assim vocês vão receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim vocês nos ajudam a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, nós precisamos fazer uma certa pergunta para uma certa amiga. Pois vocês sabem que a Estante Encantada aguarda todas as histórias. Mas ela sempre nos diz que para tudo tem uma hora certa. E para as nossas histórias também. Então, vamos precisar perguntar para a nossa amiga Estante Encantada, que horas são? Para ver se ela traz a nossa história de hoje. Porém, para dar certo, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado. Então, quando eu contar até três, nós vamos falar todos juntos bem forte e bem alto para a nossa história de hoje chegar. Um, dois, três. Estante Encantada, que horas são? Ora, querida, é hora da história. Acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje é sequência do nosso estudo sobre as sílabas da língua portuguesa. E as sílabas que nós vamos falar hoje são Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Então, se você identificar palavras com essas sílabas na nossa história, deixe aqui nos comentários para a gente conferir se você pegou todas elas. E a nossa história de hoje se chama A Janela dos Sonhos. Tudo começa na casa de Jefferson, um rapaz muito esperto, muito inteligente e que tinha um grande sonho, se tornar um grande jogador de futebol profissional. Porém, seus pais não concordavam muito com esse sonho, pois sua mãe, Janine, era uma médica super renomada. E o seu pai, Jorge, era um juiz muito, 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 muito importante. Os dois tinham carreiras grandes e muito importantes. E os pais esperavam que o filho seguisse ou a carreira da mãe ou a carreira do pai. Então, a faculdade era imprescindível na vida do nosso querido amigo Jefferson. Mas todos os dias o menino abria as janelas do seu quarto e via lá do alto do seu prédio, num campo de futebol ao lado, onde tinha um time de futebol profissional treinando todos os dias. Passava horas e horas e horas vendo cada drible, cada jogada. Conseguia sentir adrenalina no seu corpo, como se os seus próprios joelhos estivessem ali, driblando todos os adversários e fazendo muitos e muitos gols. Mas um grande olheiro nunca pode deixar passar uma oportunidade desapercebida. E o nosso amigo Joca era o homem ideal para uma grande oportunidade na vida de Jefferson. Joca era treinador de futebol daquele time que treinava ali do ladinho. E ele percebia que todos os dias alguém observava os seus treinos ali, da sacada de um apartamento. Um belo dia, Joca acenou para o rapaz. Quando o nosso amigo Jefferson percebeu que ele estava ali convidando ele para descer no campinho, a não perdeu nem um segundo, saiu correndo e foi conversar com o Joca. Jefferson, então, recebeu uma grande proposta. Foi convidado para treinar e ver se ele era realmente habilidoso no jogo de futebol. Então, o menino não perdeu a oportunidade. Vestiu a sua chuteira e foi correndo mostrar todo o seu talento no campo. Joca ficou impressionado como Jefferson tinha talento, mas ainda precisava de alguns ajustes. O primeiro deles seria começar com o seu preparo físico. E isso era desde treinamentos específicos até mesmo algumas mudanças em sua alimentação. Pois o Jefferson tinha que se tornar um atleta e precisava comer muito bem, comidas saudáveis e equilibradas para ganhar força e resistência. Então, Jefferson se comprometeu com o Joca e os dois começaram uma maratona de exercícios e também de dieta. O menino até se rendeu ao prato que mais detestava, giló. Sim, a sua alimentação ficou impecável. Os pais de Jefferson perceberam a mudança, mas não faziam ideia do real motivo por trás daquilo tudo. Mas o grande dia do campeonato chegou e Jefferson estava preparado. Ele tinha um pouco de receio, mas queria que os pais participassem daquele momento especial. Então, convidou os seus pais para irem assisti-lo no jogo de futebol. Janine ficou furiosa e disse para o filho, como você pode fazer uma coisa dessas? Você virar um jogador de futebol e todo o seu futuro. Você já pensou? E se isso não der certo? O que vai ser da sua vida sem estudo, sem formação? O pai do menino teve que interferir, pois a discussão estava cada vez pior. E disse, Janine, querida, o menino ainda é jovem, está começando agora a realizar os seus grandes sonhos. E esse é o grande sonho dele, não adianta nós dois ficarmos aqui, que nem dois jegues parados e esperando que ele mude de opinião da noite por dia. Se esse é o sonho dele, nós temos que apoiar. A mãe cedeu e realmente foi assistir o jogo de futebol de Jefferson. Chegando lá, vários olheiros estavam esperando pelos grandes talentos que aquele jogo reservava. E Jefferson foi um desses grandes destaques. O menino, no final do jogo, recebeu uma grande proposta de um grande time profissional de futebol. Os pais de Jefferson mal podiam acreditar. Mas quem realmente sabia daquele resultado era Joca, pois sabia que aquele menino era realmente um diamante a ser lapidado nos campos de futebol e que, com certeza, em algum dia, veria o seu rosto estampado em um grande time de futebol. E foi assim que o nosso amigo Jefferson realizou o seu grande sonho. E essa foi a nossa história de hoje. Música 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 Música